É preciso muita atenção quando a tristeza nos visitar. O livro do Eclesiástico vai dizer Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Quantas e quantas vezes somos pegos de surpresas por um sentimento de tristeza que invade o nosso coração. Às vezes não sabemos ao certo de onde surgiu. Aparentemente não há motivos para estarmos tristes, outras vezes sim. E acabamos tendo esse sentimento dentro de nós. O mal deste tipo de sentimento de tristeza que nos invade é que ele faz exatamente como está escrito no versículo do livro do Eclesiástico. Produz em nós pensamentos que nos atormentam o coração. A própria palavra de Deus já nos ensinou que existem dois tipos de sentimentos de tristeza que podemos experimentar. Um que é bom e outro que é ruim. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer De fato, a tristeza que vem de Deus produz arrependimento, que leva à salvação e que não volta atrás. A tristeza segundo este mundo produz a morte. A tristeza segundo Deus é aquela que faz crescer em nós uma meta, um objetivo. Cria em nós expectativa de mudanças. Apesar de estarmos tristes e arrependidos de termos feito algo de errado ou algo que não foi bom. Mas a tristeza do mundo causa em nós a morte, causa em nós a aflição, o desespero, a angústia e vai aos poucos matando a vida de Deus que há em nós. Por isso, é preciso sempre tomar muito cuidado com o sentimento de tristeza que insiste em entrar no nosso coração. Ele pode ser uma grande armadilha da tentação e do demônio, para nos tirar do foco que é Deus. Com isso, não estou dizendo que nunca nos sentiremos tristes por causa de uma situação que estamos vivendo em nossas casas. Por causa de algo que não se resolve. Mas o que estou dizendo é que mesmo com estes tipos de sentimentos de tristeza, é preciso que tomemos cuidado. Se nos deixarmos invadir por ele, logo, logo começaremos a deixar de rezar. Porque iremos ficar desanimados, logo questionaremos Deus em diversas situações e logo cairemos num caminho muito sombrio, onde não mais conseguiremos enxergar as coisas boas que nos cercam. Muitas pessoas já cometeram suicídio porque se deixaram invadir por um sentimento de tristeza que não conseguiram mais sair dele. Pessoas que já tentaram se matar porque não veem mais sentido na vida e estão com o coração cheio de tristezas. Em geral, as pessoas quando se deixam absorver por essa tristeza que causa a morte, não conseguem buscar ajuda. Muitas vezes, nem mesmo querem buscar ajuda. Não querem rezar porque não veem mais sentido em rezar. Não acreditam mais em Deus e na sua bondade. E muitas vezes, estas pessoas acham que quem está ao seu lado não está nem aí para o que elas estão vivendo. E por isso, tudo perde o sentido. Muito facilmente uma pessoa que se deixou abater pela tristeza pode entrar num estado de depressão profunda, num estado de fobias e de medo. O livro do Eclesiástico continua a nos dizer Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a e lembra-te do teu fim. A melhor maneira de combater a tristeza é unir-se a Deus por meio da oração. Não há outro passo. Então, é necessário que todo esse sentimento de tristeza que a pessoa vem sentindo, seja entregue a Deus, seja exposto a Deus. A pessoa, por meio de um diálogo com Deus, precisa expor-se a Ele e deixar que o Senhor comece a entrar em seu interior, levando luz, a luz do Espírito Santo. Há tantos espaços que foram preenchidos por sombras, desilusões e coisas negativas. Se a base não estiver em Deus, a pessoa pode facilmente desanimar e se perder no caminho. Mas quando a pessoa entendeu que o alicerce precisa ser Deus, que o sustento precisa vir de Deus, logo ela é tomada de um sentimento de esperança. Pode ser que os motivos que nos entristeçam não passem, mas também é verdade que a graça de Deus permanece conosco, aconteça o que acontecer. Talvez não venha o consolo dos homens, mas o consolo de Deus jamais nos falta. É o próprio Senhor quem enxuga as nossas lágrimas e cuida daquilo que entristece o nosso coração. É claro que pessoas que estão vivendo muitos anos nessa situação precisarão de um esforço e maior determinação, mas ainda assim este é o caminho mais seguro, a oração. Não posso deixar de destacar que existem pessoas que por causa da tristeza entraram em profundas depressões, e por isso agora uma ajuda médica também é necessária na recuperação destas pessoas. Poderia ainda abordar muitas realidades sobre a tristeza, mas o que eu quis passar e deixar em destaque neste vídeo é que precisamos cuidar do nosso coração e do nosso interior e entrarmos em combate aos primeiros sinais de tristeza que surgirem dentro de nós. E termino com este versículo da palavra de Deus que pode ser repetido muitas e muitas vezes por cada um de nós. não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.